Nos pediram um time, editor? Nós montamos uma seleção? É isso mesmo? Nós temos o melhor Corinthians dos últimos anos? Será que o Real Madrid dessa vez pode esperar? Ó, pode esperar o Real Madrid. Eu vou até tomar um café aqui, ó. E hoje tem gol do Ney, do Coutinho, do Superior, do Pedrão. Quem você quiser, quem você quiser, hoje vai ter gol. Que time a gente conseguiu montar? Tem muita humidade, hein? Uma das coisas que foram ditas é que o Murilo usava a camisa número 34, e não a 37. Então tá aqui o Murilão com a 34. Outra coisa, a galera falou, mano, usar que o Zebadios é titular e joga pela ponta, por que ele não usa a 11 do Michael? Pois bem, então, o Zebadios quer a camisa 15, vai virar a camisa 11, já que ele é titular. O Michael vai jogar com a camisa 15. Assim nós temos o Coutinho com a 7, Neymar com a 10, Veríssimo 4, Guga 3. Michael ali com a 12. Michel passa a ser a 15, Arana 3, Kelvin 2, Matheus Bidu, Vera. E assim tá a numeração dos outros jogadores aqui do time do Corinthians pra essa temporada. Sejam todos bem-vindos! Estamos literalmente empobrecidos. Ricos de jogador, pobre de dinheiro. Nós temos 2 mil, rapaz. Tenho raiva de pobre. Ó, é o seguinte, hein? Não dá pra pagar nenhum pastel, velho. Dá pra pagar marmita, pagar nenhum estádio. Tão ferrado, velho. Se esse time não virar, nós vamos falir tudo. Vai acabar com o Corinthians de uma vez. Vão ser 90 episódios jogados no lixo. A gente vai ser demitido. Vai acabar o time. Vamos quebrar tudo. Então, pelo menos algum título a gente tem que trazer, hein? E já pensando nisso, temos um confronto contra o Palmeiras. Que tá 3 pontos atrás da gente no Campeonato Brasileiro. Campeonato esse que a gente nunca venceu. Agora o time tá bonito. Fala a verdade. Fala a verdade. Diz aí, editor. Pra os caras, tá bonito demais esse time aqui, mano. Bonito demais. Tá bonito também é o sorteio de IFC lá no meu Instagram. Tá aparecendo pra vocês aí. Se você tiver Instagram, é só seguir lá. Marca dois amigos. Já tá concorrendo. Lembrando que eu vou sortear dois antes do FIFA lançar. Que é no caso, no final do mês que vem. E quando o jogo lançar, a gente vai sortear mais FIFAs aí pra vocês. IFC 24. Vamos lá então com esse time. Enfrentar o Palmeiras é o clássico aqui. Talvez a primeira final, já no primeiro turno. A revanche, será que era a final do Paulista lá. Vamos que vamos então. O time tá pronto. Antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, pelo amor de Deus. Pra não perder os novos conteúdos aqui do canal. Aproveita e já deixa o seu like também. E vamos que vamos pro jogo que hoje são fortes emoções. E vamos pro jogo que hoje são fortes emoções. Chegou o momento, né cara? Ó, você acredita realmente que a gente pode vencer o Real Madrid com esse time aqui? Ou ainda o time do Cristiano Ronaldo, que foi campeão aí da Champions da Arábia lá. E é o seguinte, pode ser que a gente enfrente o Cristiano Ronaldo também no final aí. Será, mano? Tô empolgado, tô empolgado. Vamos pra cima então do Palmeiras aqui. E muito bom poder jogar com esse time aqui. O time foi renovado, né? A gente ganhou a Libertadores ano passado. Mas eu não sei. Talvez o time faltava alguma coisinha pra ganhar do Real Madrid. E a gente foi atrás dos jogadores nessa temporada. Na frente já tocou pro Neymar. Já vai levando o Neymar. Ó, isso. Já puxou o Neymar. É, o Real Madrid é muito rápido. É muito rápido. Uma boa batida. Passou muito perto ali da trave do Donnelly. Quero ver a nova camisa aí do Zé Bábio. Vai dar sorte pra ele, cara. Uma camisa 11. Devega sozinho. Ih, não custou pra perder esses gols não, hein? Errou de marcação ali. Vocês tão tirando. Olha essa saída. Olha essa saída. Ah, vocês tão tirando. Que que é isso? A gente tem que melhorar essa saída aqui do Corinthians, mano. 1x0 pro Palmeiras. Um vacilo total da zaga, mano. Olha isso daí. Só fui elogiar o Bruno Mendes. Cara, zagueiro. A gente não pode elogiar, velho. Tem que falar assim. Olha o seguinte. Tá indo bem. Tá indo bem. Ó a bola do Pedro lá pro Guilherme Arana. Dominou na frente. Vai tocar no Super. Opa! Foi mal que eu vi. O Ney. O Ney bate com o Ney. Aí, Ney. Aí, Ney. 91 pro Homem. Pode ser o primeiro gol de pelotismo do Neymar no Corri. E aí, Ney. 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 Neymar Junior é o nome dele. Meteu no ângulo. Que era, vem pegar. Era, vem pegar. Seis chantes. Pera. Só o Lushenburgo loucaço. Vamos falar do projeto aí. Fala mal do projeto. Já trouxe o Coutinho e o Ney, velho. E o Pedrão. Alô. Tome. Ó. Tome. 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 Ô, o Coutinho dominou. O Lushenburgo nem bola. Eita. Olha esse giro do Ney. Olha na frente. O Coutinho tocou lá em cima. A bola vai vindo. O Pedro dominou. Batida. Everton. Esse ataque, velho. Até o Palmeiras sofrendo. Olha o Bruno Mendes. A bola sobrou no Pedro. Por que ele não chutou, cara? Vem do Super. O passe. Pedrão. Bola batida. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Queixada é o nome dele. Tá pouco bom esse ataque. Tá pouco bom esse ataque. Vira, vira pra cima do Palmeiras. E vem o Zebagos. Camisa 11. Vai fazer o cruzamento no Pedro. Olha mais um. GOOOOOOOL. Pedro é o nome dele. Tá emoção corinthiana no clássico. Parecia que a gente ia perder de novo pro Palmeiras. Mas nós temos o homem. Queixada. Mano, o Pedro tá metendo muito bom, cara. Seguinte, hein. Chupa a Sampaoli. Chupa essa manga. Deixar o homem no banco aí, ó. Tem que saber aproveitar o homem. Tem que tomar cuidado. Bola batida. Boa, Donelli. Tem um Donelli aqui. Tem um Donelli. A bola vai vindo. Mais uma vez. Donelli pra defender ali. Esse 3x1 tá suave, tá? Então o ideal era tentar meter uma agulha... Nossa, esse aqui toque de letra. Gustavo... Ah, tá tirado. Olha aí. Olha o contra-ataque. Olha o contra... Ai, não. Não, super. Não, velho. Era o contra-ataque nosso. Gustavo Gomes. A gente errada. A bola batida. Donelli na ponta dos dedos. Escusamento. Vamos lá. Tirar essa bola daí. Mais uma vez. Uma vez. É impossível. Ah, Bel. Não acredita o que tá acontecendo, Bel. Passe. Bora, Arana. Bora, Arana. Quase 90 de overall, Arana. Quase 90 de overall, Arana. Vai levando. Pode segurar. Ó, toca atrás no Ney. Ney dominou. Tentou puxar o elástico. A bola batida. Everton pegou. Cruzamento do Zebadios. Olha, soltou. Aqui, Everton. Vou falar pra vocês, hein. Dá boa mesmo. Os goleiros aqui são demais, cara. Tão pegando muito. Cruzamento mais uma vez. A bola viu forte. Ajeitou. Neymar tentou bater. Ó, Coutinho. Dominou lindo. Coutinho. Super. Lindo. Passa o Pedrão. Zebadios. 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 Ah, ele tentou por cima. Ele tentou por cima. Não é, Everton. É difícil, né, velho? 3x1 sobre o Palmeiras. Vitória no Clássico. Vitória. Vencemos, vencemos, vencemos. Resultado que a gente precisava. Pra eliminar o fantasma desse time que roubou a gente na final do Paulista. Mas, tamo aí, cara. A gente vai se enfrentar na Libertadores. Talvez uma Copa do Brasil. E muitas vezes, ainda mais uma vez no Brasileiro. Mas é isso. Hoje deu o Corinthians. Bom, os números do Super Yuri. Obviamente, eles, entre aspas, né, diminuíram um pouco. Porque 38 jogos e 33 gols. É normal. Chegou o cara com mais qualidade. E vai dividir isso com ele, né. Mas, a gente ainda tem 17 gols pra fazer nessa temporada. Pra tentar bater os 50 aí. De meta que a gente tem. Lembra aí que o Super Yuri tá com 89 de overall e apenas 25 anos. Pra gente, ele é tão bom quanto o Neymar. Chegou agora com 32 e também tem o mesmo overall. O que me surpreende é o Pedro, cara. Com apenas 14 jogos, o cara já meteu 8. Já guardou 8 vezes o Pedrão. Olha só, hein. Esses 8 gols provavelmente iriam pro Super. Ou até pro Firmino, que também jogava muito bem. Hoje contra o Novo Horizontino. Um jogo importante pra gente. Mais uma vez. Se a gente estiver vencendo, já vou descansar os caras. Porque tem Libertadores depois, tá. Então, vamos que vamos. A gente tá com o jogo. Opa! Meu Deus! Homem. Sim, é muito abelidoso, cara. Você é louco. Ele é o único que tem aqui, ó. Cinco estrelas de drible. A gente acabou de ver. Dá pra ir passando com ele. A gente vai chegando até o gol lá, velho. Se não vier ninguém, ó. O homem vai levando, ó. Ó, ó. Vai chegando. Tocou no Pedro. Uma bola. Bati! Dá pelo Pedro. Mais uma. Mais uma. Ia fazer o estrago, hein. Ia fazer o estrago. Olha o homem aí. Já tocou. Atrás. Veríssimo. Girou. Coutinho. Olha o Coutinho girando. Olha isso. Mais um. Tentou segurar. Menino Couto. Girou. Pularam. Bola batida. Mais uma vez o goleiro pegou. Ah, não. O cara no meio sozinho. Bola batida. Já pucou. Pegou do novo Horizontino. Nós e o nosso famoso karma, né. Aquele karma de sempre. De ajudar os mais necessitados. Eu nem sei se o novo Horizontino tá bem assim. Tá tão mal assim. Ó, na frente um super. Linda bola. Coutinho. Dominou. Tocou. Olha aí o super. Girou. O cara não caiu no... O cara não caiu no... O cara não caiu no... O cara não caiu no super. O cara não caiu no super. O cara não caiu no super. Pô, o goleirão tá salvando muito, mano. Nossa senhora. Que domínio é esse, Neymar? É pênalti. Penalidade máxima. Quem vai bater? A gente tinha que deixar pra bater o super Yuri, né. Pra fazer os gols, né. Mas a probabilidade do super Yuri perder com 71 é pior. Então vai ter que deixar o Neymar. Neymar bate com 91, cara. A chance dele fazer é maior. É maior. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Mais um. Mais um homem. Mais um. Mais um. Tá de sacanagem, né. Tá de sacanagem, Neymar. Tá de sacanagem, Ney. Vai, Couto. Vai, Couto. Tocou pra... Isso. Vamos, Queixada. Vai, Pedrão. Não! O Pedro é o nome dele. Pedro é o nome dele. Pedro é o nome dele. Tá lá. Queixada é o nome dele. Pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer. O passe do Little Coco. Queixada pra empatar. Contra o novo Horizontino. Vou, Couto. Ó, na frente. Lindo a bola. Ó, vai, Super. Nossa Senhora, Yuri Roberto. Um tanque, Ney. O cara ganhou na velocidade ali ainda. A bola tocou. Olha aí, Super Yuri. Nossa Senhora, Yuri Roberto. Ah, que caramba. Que pecado, velho. Linda a bola. Vamos. Vai, Super. É a tua. Isso, Super Yuri. Levou. Meu Deus. Goloto. Respeita o homem, velho. Gol. 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 Super Yuri. O homem aprendeu a driblar dessa vez. Dessa vez o homem tá uma máquina de dribs. Não é possível. Se ca... Ô, na boa mesmo, velho. Na boa mesmo. E o Yuri, ó. Já aumentou a estreladeira de dribs. Não é possível, mano. O cara tá driblando muito. Conseguimos a virada 2x1. Difícil do novo Horizontino, hein? Jogaço aqui contra esse cara. Bom, vocês se lembram das oitavas, né? O River pega o Racing. O Estudiantes pega o Corinthians. Aí o Olympia. Que zoaram até o Olympia aí na vida real, né? E aí acabou dando ruim. Olympia e Grêmio. Deportivo, Tátia e Velho Sárcio. Aí também caiu o Libertar e Flamengo. Libertar é um time perigoso também. O Universidade Católico, Palmeiras, Boca Juniors e Atlético. E o Civir ali contra o São Paulo. Só BR desse lado aqui, hein, cara? Só BR. E aqui, ó. Mais 2 BR. Vai ser bem difícil a Libertadores. A gente vai pegar o Estudiantes. Então o primeiro jogo vai ser na Casas Garas, mano. Então tem que vencer lá. Pra na Arena Corinthians lá a gente jogar com mais tranquilidade. Bom, o Vitão ainda tá lesionado. E eu quero negociar o Vitão. Pra tentar trazer pelo menos mais um meia. Depois desse jogo a gente vai pra janela pra tentar contratar mais alguém. Vai começar então as oitavas da Libertadores. Agora não tem mais o que fazer, cara. Se a gente perder aqui, o Real Madrid vai esperar mesmo. Vai esperar nunca, né? Então é agora. Chegou a hora da gente... Ih, velho. Já deu uma sapatada ali. Vamos lá contra o Estudiantes. Time chato. Estudiantes. Mas, ó. A gente tá basicamente aqui com um time meio reserva. E... Entre aspas, né? Vamos dizer assim. E vamos lá, cara. Tem que focar isso aqui pra gente conseguir passar. E não tomar esse gol. O Estudiantes vem chegando. A bola tocada. Ai, é gol. Gol. 1 a 0 pro Estudiantes. Mas aí tá de sacada. Vai, vai super. Vai super. Lindo. Lindo, mano. Vamos, velho. Respeita, velho. Respeita. Gol. É da máquina. Super Yuri. Muda o adversário. Muda tudo. O homem tá impossível. Batendo de perna direita e de esquerda. Correndo igual um doente. Mano do céu. Tá muito rápido, Yuri, cara. Perde a bola aí, não. Ó o Super. Ó o Sobrando. Pedrão. Abriu na frente. Linda. Bola batida. Pegou o goleiro. Gerai Marana monstruoso. Olha o Dornelli. Olha o Dornelli. Isso aqui é projeto, velho. Bem marcada ali. Erraram. Pedrão. Olha o gol. A bola batida. Bateu mal demais o Pedro. Aí os caras adiantaram. Olha a bola vindo. Vem o Zebadio. O Zebadio. Vem. Dona. Simbora, velho. Respeita. Gol. Vira, vira. O maluco caiu como uma luba no Corinthians. Olha a ameaçada dos Zebadios. Super chute. Os caras foram todos secos. Ele ameaçou. Deu só um tapinha pro Pedro, que pegou de primeira. De esquerda. A bola foi no ângulo. Que golaço, mano. Vamos, Lucha. Vamos, Lucha. O bicampeonato já é realidade. O que eu tô gostando desse time, cara, é que a gente tá... A gente consegue sofrer, velho. A gente toma gol. A gente tá virando os jogos, mano. A gente sabe sofrer. Resultado bom, porque quando for em casa, a gente vai tá mais tranquilo. Vai tomar banho, velho. Vai tomar banho. Se você não deixou o seu like aí nesse vídeo, você tá maluco, velho. Nossa, você tá maluco, velho. Meu Deus do céu, pá. Que golaço. Foi amado, Rojas. Rojas de três dedos. Olha só. O goleiro pegou tudo, mas não pegou essa bola do Rojas. O goleiro pegou tudo, velho. Que isso, meu amigo. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, monta. Querendo achar a perna. Falta habilidade. Ai, faltou habilidade, Guga. Ai, passou ali. Vamos, Bruno Mendes. Marca no meio, Bruno Mendes. O cara vai tentar cruzar. Vai tentar tocar pra trás. Segura, Bruno Mendes. Agora, batida. Que golfinha do Donnelli, velho. Eu marquei o passe e deixei o Donnelli. Se vira aí, velho. Olha o Neymar. Olha esse Neymar. Olha esse Neymar. Olha esse Neymar. Olha esse Neymar. Meu Deus do céu. Olha o homem. Tá maluco. Tocou a bola batida. Tinha que tocar antes, velho. Quando supera a dura, tinha que ter tocado, velho. Demoramos demais. Vinha o cruzamento. Que isso, Zebadio. Toque de cabeça. Oh, Roas. O Roas rolou muito, velho. Jogou demais o Roas. Marcelo. Olha esse gol. O que é isso, cara? Ha, ha, ha. Goool. Ah, ha, ha, ha. Sua 4x1. Viramos. Olha o passe do super com o meio, cara. O cara chegou e meteu o volei de esquerda. Você tá de sacanagem. Você tá de... Olha aí. Na veia, mano. Na veia. Não tem o que fazer, cara. 4x1. Esse time aqui vai entrar pra história. Só digo isso pra vocês, cara. Que que é isso? Que seleção. Olha o Neymar comemorando. Neymar marca o gol com seu avitário com os estudiantes. River Plate vai ali no clássico. Artilheiro. Quem que é o artilheiro? Quem que é? Ele, o homem. 8 gols em 7 partidas na Libertadores. Média de 7.8 e 6 a... Mano, o cara simplesmente em 8 jogos participou de 15 gols. Tá sobrando demais. A galera vem falando do Salah pra trazer, rapaziada. O Salah tá com 90 de overall. 32 anos, mano. Isso aqui é impossível trazer o Salah, velho. E muitos jogadores vocês me falaram. Rapaziada, se liga só no negócio. O Claudinho, ele tá sem contrato. O contrato dele acabou. Ele tá livre no mercado, mano. Só que eu não tenho salário, mano. Pra contratar ele. Não é possível. Ah, mano. Nós estamos muito foco. Eu não tenho como mandar o contrato pra ele. Ele quer explorar. Eu posso aceitar tudo. Mas na hora do salário, não dá. E olha lá. Não tem nem como transferir de um pra outro. Pra salário, pra contratação. Porque sobrou nada. A gente vai perder a oportunidade. A não ser que a gente consiga vender o Vitão. Lesionado. E ninguém quer. Então, o que a gente pode fazer pro próximo episódio? Diga aí nos comentários. Quem a gente deve contratar pro meio de campo. É a última chance, hein? Porque vai acabar a janela. Eu não tenho dinheiro. Fazer o quê? Não dá pra fazer mais nada, velho. É esse time agora contra o Real Madrid. Ou o Milagre, velho. E o Vitão. E conseguir trazer mais algum jogador. Deixa o like. Forte abraço. Life's good. E o Vitão.